Voltou não? Não, não voltou não, tá travado ainda Tá travado, não, voltou? Agora voltou Problema, é muito, a coisa é muito ruim Valeu galera, valeu galera, obrigado pela paciência de vocês sempre aguentarem isso aí Porque é uma pouca vergonha É uma pouca vergonha Ah, caiu de novo, ah que bosta véi Eu não sei se, cês tão me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Galera, obrigado pela paciência de vocês sempre aguentarem isso aí Porque é uma pouca vergonha É uma pouca vergonha Ah, caiu de novo, ah que bosta véi Eu não sei se, cês tão me ouvindo? Cês tão me ouvindo? Agora voltou, ó Puta merda Não, não tá fazendo download não, cara Não tá fazendo download não Puta, olha, pá que bosta véi Não, voltou, mas tá travando direto Tá travando direto Pra mim tá travando direto aqui Deixa eu ver Não, agora tá bom, eu acho É, vamo lá Deu galera? Diminuiu a qualidade Não, eles tão usando a internet sim O Godafell tá zoando, né? Travou eu não sei, galera Putz Vamo ver se agora vai, né? Ah, aqui, olha Eu pago meus pecados aqui Vamo Vamo até lá Ah, ele tá Putz, tá abrindo e travando, cara Tá rolando ou não? Eu tô tentando mexer o Homem-Aranha aqui pra dar uma olhada, mas Coisa tá feia, hein? Tá travando direto, né? Tô tentando bater nesses malucos que tão aqui na frente do prédio Vamo ver se vai Ah, de novo tá dando esse pau aí, cara Não, eu tô Eu não sei se vocês tão ouvindo Eu tô batendo nos caras aqui Cadê o áudio? Cês não tão me ouvindo? Meu Deus, agora já era, agora já era Agora ficou tudo azul Não, agora já era, agora já era Eu vou ter que fechar Putz, que bosta, velho Que bosta Não, agora estabilizou, mas tá tudo azul Tá tudo azul, já era, já era Essa tela azul aí já era Eu vou ter que fechar a live Putz que pariu Eu vou fechar a live Desculpa aí, tá, galera? Desculpa Eu vou ter que fechar Eu não vou abrir hoje de tarde Porque não tem condições Não tá dando Eu posso abrir aqui, mas vai ficar caindo A tela azul do Play 4 Bugou Bugou tanto aqui que apareceu a tela azul do Play 4 E não vai sair essa tela azul Não vai sair Ah, cara Eu sinto muito, galera Eu sinto muito Eu tô tentando aqui, mas Mas tá lamentável Não tem Não tem Desculpa aí, galera Não tem o que fazer aqui, tá? A internet é uma porra Desculpa Não tem o que fazer Tô tentando aqui, mas não dá Não vai dar Não vou poder abrir hoje de tarde Hoje de noite eu não devo abrir Amanhã de madrugada a gente deve estar de volta, tá? É culpa da internet isso aí, cara Culpa da internet Então, desculpa aí, galera Infelizmente Eu queria aproveitar a tarde aqui Não programei vídeo hoje Pra poder jogar esse jogo aqui Mas infelizmente não dá certo Desculpa aí, tá, pessoal? Vou fechar aqui Eu sinto muito Eu também tô triste Com isso que eu queria avançar no jogo Eu quero terminar esse jogo logo, entendeu? Quero arrumar esse jogo Quero terminar esse jogo logo Pra gente poder jogar outros Mas Mas não dá Sua tela azul Desculpa aí, tá, galera? Vou fechar aqui Infelizmente Me programei dessa forma hoje Mas não deu E Eu nem vou deixar essa live aí Porque eu tenho vergonha dessa live Vou deletar ela, tá? A gente fez algumas coisas aqui Nada muito relevante Atividades secundárias Eu vou deletar essa live Live muito pequena assim, tá? Valeu, galera Valeu Desculpa aí Eu sinto muito Amanhã a gente vai voltar de madrugada Aqui no canal E Na quinta eu me programei pra de tarde Mas eu acho que não dá pra fazer live de tarde Porque desse jeito que não vai dar, entendeu? A menos que venha a internet nova Porque Desculpa aí, tá, galera? Não vou abrir de novo Porque Senão a gente vai ficar abrindo daqui a pouco Cinco lives aí Foi mal aí, tá? Mas a gente volta, tá? Eu A gente volta aí Porque eu quero terminar os Homem-Aranha E Quero Quero jogar bastante eles aí Pra poder terminar Só falta um agora O outro a gente terminou Obrigado aí, pessoal A tela azul não vai sair Então Infelizmente, tá? Peço desculpas aí a todos que acompanharam Valeu, pessoal Obrigado aí pelo Pelo apoio aí Falou